O Kant, Immanuel Kant, ele nasce em 1724 e vem a falecer em 1804, então ele vai viver o século XVIII quase que inteiro e o comecinho do século XIX. Ele, sem dúvida, é o principal filósofo do iluminismo. Ele nasce em Konigsberg, na Alemanha. Um dos principais temas da filosofia do Kant é investigar as condições que se procede o conhecimento. Ou seja, quais são as condições que me possibilitam conhecer algo. Esse é o ponto dele. Uma das questões, vão ter várias aqui, uma delas é o que posso saber. Ou seja, o Kant não está mais preocupado, como o Descartes e o Locke, no que a gente conhece, no objeto. Ele está preocupado com o processo de conhecer. Ele está preocupado com algo antes, até. Ele está preocupado com como se dá o conhecimento. Então ele vai examinar quais são as possibilidades da razão. Até onde eu posso conhecer as coisas. E ele é conhecido também como o filósofo da crítica, o filósofo crítico. Ele vai criticar, ele vai questionar as condições de possibilidade do conhecimento. E uma das questões, outra das questões dele é... É possível algum conhecimento puro, aí na crítica da razão pura, que não venha do campo empírico? Eu posso conhecer alguma coisa sem que seja a partir da experiência? Só a partir do pensamento? Será que a gente consegue conhecer alguma coisa sem ter experiência dessa coisa? Então ele vai pensar como que se dá o ato de conhecer. Ele vai falar que há duas maneiras que pode acontecer o ato de conhecer. Primeiro, a priori, que é o conhecimento puro. Quando eu falo de conhecimento puro, a gente já pensa a priori. É um conhecimento que não depende dos dados do sentido. Que ele é anterior à experiência. É algo que eu penso e que a partir do pensamento eu alcanço. Um conhecimento sem ter que ter experiência de algo. Outro tipo de conhecimento. A posteriori. A posteriori, depois. A posteriori é um conhecimento empírico. Ele se constitui a partir da experiência. Que é fornecida pelos sentidos. Então ele é posterior à experiência. Por isso que é a posteriori. É um conhecimento que eu tenho depois que eu vejo uma coisa. Ah, isso aqui é assim. Depois que eu vejo que ela se dá. Então ele é resultado de contingências, de condições específicas. Porque o que eu tiro daqui pode não valer para lá. Então ele não é universal. Ele não é necessário. Aí vem os dois juízos. Juízo analítico. O juízo analítico é quando o predicado de uma coisa está continda no conceito de sujeito. Vou dar um exemplo. Quando eu digo o círculo é redondo. Quando eu digo redondo, que é o predicado, o círculo é o sujeito. Quando eu digo redondo, predicado, eu não preciso ter falado redondo. Porque redondo já está implícito no círculo. Todo círculo é redondo. Então é o juízo analítico. Se eu digo redondo, círculo já me remete a redondo. É que nem falar o quadrado tem quatro lados. Eu não preciso da experiência de ver um quadrado para me certificar que ele tem quatro lados. Se eu falar quadrado, eu já sei que são quatro lados. Ou seja, o predicado já está contido no conceito de sujeito. Esse é o juízo analítico. Outro juízo, juízo sintético, é quando o predicado não está contido no sujeito. Que ele é incluído a partir da experiência. E a experiência acrescenta alguma coisa nova. Por exemplo, a mesa é branca. O branca não está contido no conceito de mesa. Quando eu falo mesa, não dá para pensar que ela é branca. Porque ela pode ser branca, azul, verde, rocha, lilás. Ou a cadeira é confortável. Ela pode ser grande, pequena, desconfortável. Então quando eu digo branca com relação à mesa, eu estou acrescentando alguma coisa a esse conhecimento, a ideia de mesa. Então se eu falo que a mesa é branca, eu já estou adicionando alguma coisa. Então essa característica depende da experiência. Que é o juízo sintético. Bom, a questão do Kant é São possíveis juízos sintéticos a priori? Ou seja, traduzindo, é possível juízo sintético. É um juízo que acrescenta algo. A priori, a partir do pensamento puro. É possível, a partir do pensamento puro, sem experiência, acrescentar algo de novo ao conhecimento, sem que a gente tenha uma experiência. Nossa, que questão, hein? Ou, é possível a metafísica? Porque para ele isso era metafísica, o conhecimento puro é metafísica. Ser ciência, tal como a matemática e a física, que a matemática e a física estavam se desenvolvendo como ciências, já tinham status de ciência. Ele falou, será que a filosofia é também uma ciência? Só um detalhe aqui, entre parênteses. Para o Kant, filosofia é a mesma coisa que metafísica. E metafísica é alguma coisa que é um conhecimento que a gente chega só a partir do pensamento, que não precisa de experiência. Conhecimento puro, que a gente chama de puro. Então, é possível que a metafísica tenha um valor de ciência, assim como a matemática e a física, porque a matemática, a partir do pensamento, ela acrescenta algo novo. A física, a partir do pensamento, ela acrescenta algo novo. Ele está pensando, será que na filosofia também é possível, só a partir do pensamento, chegar em alguma coisa que acrescente algo de novo, sem que eu tenha uma experiência? Essa é a pergunta do Kant. Quando ele faz esse processo de questionar, de criticar a possibilidade de conhecimento, o que podemos conhecer, ele faz esse tribunal da razão, ele gira para poder olhar para a razão e falar o que essa razão pode entender. Em vez de ir já entendendo, conhecendo, ele está fazendo o inverso. Ele está saindo e olhando, peraí, o que essa razão pode conhecer? Ele vai pensar, é possível elaborar uma razão pura, independente das experiências? Quando ele faz isso, quando ele traz essa questão, ele está fazendo um exame crítico da razão. Ele está vendo quais são as possibilidades que a razão tem de conhecer. Ou seja, quais as possibilidades que o pensamento humano tem de conhecer o mundo. Será que ele pode conhecer tudo? Ele vai entender que o conhecimento, ele deriva da experiência, sim. Mas o entendimento, ele é reculado por estruturas a priori. Aí eu já estou usando esse termo em outro sentido, né? São estruturas que já fazem parte do sujeito. Vou dar um exemplo. O tempo e o espaço são formas que a gente coloca nas coisas. Toda vez que eu observo uma coisa, eu olho ela a partir de um tempo e de um espaço. Estou olhando alguma coisa. Olha, eu estou em um negócio aqui, que é um suporte de celular. Isso aqui é para pendurar o celular. Ele fecha assim, né? Quando eu olho para esse objeto, se eu for tirar o entendimento dele, eu vou tirar esse entendimento a partir de condições de estruturas a priori. Que é o tempo e é o espaço. Nesse momento, nesse espaço, ele é isso. Pode ser que em outro momento, em outro espaço, ele seja entendido como outra coisa. Pode ser um apoiador de livro, apoiador de sei lá o quê. Nesse momento, para mim, está sendo isso. Essa estrutura que me faz perceber esse objeto dessa maneira, ela não está no objeto. Ela está no sujeito. Ela está em mim, no meu pensamento. Então, ele vai entender, quando ele faz esse exame crítico da razão, ele vai entender que há estruturas de pensamento, de entendimento, que estão no sujeito, mas que não fazem parte do objeto. Ele vai perceber até, depois a gente vai falar mais disso, do fenômeno e do númeno. Quando a gente fala de fenomenologia, o Kant já usava esse termo. Para ele, o númeno seria a coisa em si, que eu estou querendo estudar. Só que eu nunca acesso a coisa em si. Eu sempre acesso o modo como ela me aparece, segundo essas condições a priori estruturais. Então, o que eu percebo é o fenômeno, não é o númeno. Eu nunca tenho acesso ao númeno. Então, ele vai dizer que a gente sempre conhece as coisas a partir dessas estruturas, dessas condições a priori. Então, ele vai falar que tem condições específicas para que eu possa desenvolver o meu entendimento. Então, tem formas a priori da sensibilidade, que são as formas que possibilitam as experiências sensíveis. E formas a priori do entendimento, que possibilitam o entendimento racional. Então, ele vai entender que o conhecimento acontece por duas formas. Então, tem o entendimento e a sensibilidade. Na sensibilidade, a gente tem sempre uma estrutura de espaço e tempo. Eu sempre vou olhar para alguma coisa a partir de um espaço e num tempo específico. Então, isso aí é impossível eu tirar o espaço e o tempo de uma condição, de uma estrutura de pensamento. E o entendimento, ele tem várias categorias. Tem a estrutura de causa, necessidade, relação, várias outras. Mas, enfim, o que é interessante perceber no Kant é que ele não estabelece, como acontecia no racionalismo, o sujeito aqui, o objeto aqui. E a partir do sujeito que se entende o objeto. Do pensamento, da razão. O empirismo, sujeito aqui, objeto aqui. A partir do objeto que o sujeito constrói o seu conhecimento. O Kant vai entender que entre o sujeito e o objeto tem uma terceira instância. Então, tem o sujeito, tem as estruturas e categorias a priori, que fazem parte do sujeito. E aqui o objeto. Então, para eu entender o objeto, eu sempre atravesso essas estruturas. Não tem como olhar para o objeto sem ser a partir dessas estruturas que são a priori do sujeito. Olha para você ver como é que é a filosofia do sujeito e do pensamento. Então, sempre eu vejo o objeto a partir de algumas estruturas. Eu nunca vejo o objeto puro, como se houvesse como tirar essas estruturas. Não tem como. Não tem como.